Agora sim nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas e a pergunta é para o doutor Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, olha só. É verdade que o consumo em excesso de carne vermelha, isso é bom saber gente, pode provocar o aparecimento de câncer na região da cabeça e pescoço? Bom dia doutor Luiz Gustavo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Olá Maita, bom dia. Em relação à incidência do câncer de cabeça e pescoço, a gente vai estar falando hoje em relação à parte de alimentação. Então quando perguntam para a gente se o consumo de alguns tipos de alimento, principalmente carne vermelha, ela pode aumentar o aumento, pode aumentar a incidência de doenças tumorais na região de cabeça e pescoço, a gente vai observar que a carne vermelha em si, existem alguns pequenos estudos que dizem que pode haver sim uma incidência levemente aumentada para a incidência desses tipos de câncer, principalmente na região de cavidade oral e de faringe, para o consumo de carnes vermelhas principalmente, aquelas que são mais preparadas com grelha em relação aos alimentos crus, mas muitos desses estudos são inconsistentes, ou seja, não se consegue reproduzir a mesma estatística em diferentes estudos. Então a conclusão que a gente chega para o consumo de carne vermelha em relação à incidência do câncer de cabeça e pescoço é praticamente igual àquele que consome menos carne vermelha. Uma outra coisa que se observa de forma diferente quando a gente fala em alimentos naturais, consumo de alimentos que vão trazer maiores benefícios como antioxidantes, diminuição da presença de radicais livres na alimentação, que a gente vai estar encontrando em frutas, legumes, vegetais, produtos naturais que vão fazer parte de uma alimentação saudável. Aqui se exclui principalmente o álcool, que é um dos maiores causadores de doenças tumorais na região de cavidade oral, de boca, laringe e faringe. Então a gente vai concluir aqui hoje que a carne vermelha não é um fator preponderante para o aumento de incidência de câncer de cabeça e pescoço. Por outro lado, hábitos de vida saudáveis com alimentação saudável vão melhorar a higiene, a qualidade da mucosa oral e por consequência diminuir a incidência de tumores na cavidade oral também. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Obrigada, Dr. Luiz Gustavo.